Para ninguém não desistir, eu vou me agarrar Eu saio da rua e a terra me errar Jorai em silêncio, eu senti me amando Oh, meu Deus! Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu faço, eu pedi Eu não adoro, eu não adoro, eu não adoro Eu não adoro, eu não adoro, eu não adoro Hoje é um dia que eu mereço, eu mereço Eu mereço, eu mereço, eu mereço Eu mereço, eu mereço, eu não adoro Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!